Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo, galera? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodovião. Bom, galera, deixa lá a informação e peça aquele like, que ajuda bastante no crescimento do canal. Me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar aí embaixo fixado. E lembrando a todos aí que nós ativamos aí a página aqui do canal. Então dá uma seguida lá, pra você conferir as informações por lá também, tá? Bom, aproveitando a descrição, está o meu Instagram e também o Pix, tá? Pra quem quiser ajudar aí o canal de alguma forma, através do meu número que vai estar aí embaixo. Além também pelo e-mail, duas formas de você poder contribuir com o canal. E também ativamos o clube de membros, galera, pra quem quiser ajudar aí mensalmente o canal com valores estipulados aqui pela plataforma. Lembrando a todos, eu tenho que cifrar isso aqui direto. Não é obrigado, tá bom? Bom, recado dado aí. Galera, é uma empresa, assim, que sempre compra muito ônibus usados, é a aviação Teixeira. E um ônibus que, se eu não me engano, era da Rápido Federal, se eu não estiver enganado, né? Acabou pegando fogo ali na cidade. E os motoristas, o pessoal tentou ajudar, mas não deu conta. Até que uma guarnição do corpo de bombeiro chegou aí, resolveu aí a questão. Vamos dar uma olhada, então, na matéria aqui. Bom, eu tô no site... Deixa eu ver se eu entendi o nome do site aqui, pra mim não falar groselha. Tô no site DivNews, que traz a informação. Então, diz assim, ônibus da aviação Teixeira, Irmãos Teixeira, pega fogo chegando em Divinópolis. Passageiros descem às pressas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O ônibus da aviação Irmãos Teixeira, que faz a linha Divinópolis, Belo Horizonte, Divinópolis, quando estava chegando de Belo Horizonte, em Belo Horizonte, próximo ao trevo da entrada para a Avenida JK, em frente à concessionária de veículos Renault, começou a pegar fogo na parte de baixo do veículo. O motorista promete imediatamente para a assaneira descerem. E logo as chamas se espalharam. Os bombeiros foram chamados e conseguiram deliberar o incêndio. A assessoria de comunicação dos bombeiros, posteriormente, as informações populares emitiam o comunicado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por volta das 11h47 de hoje, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar em Divinópolis foi acionada para combater um princípio de incêndio em ônibus de transporte com o time intermunicipal. O veículo trafegava pela rodovia até que foi percebida muita fumaça saindo das rodas traseiras. O condutor solicitou o socorro e foi prontamente atendido. Devido ao rápido combate às chamas, o incêndio foi contido no início da propagação, impedindo que o ônibus fosse consumido pelas chamas. Nesta ocorrência, foram utilizados dois caminhões de combate de incêndio, seis bombeiros e apoio dos demais órgãos de segurança de trânsito. senão houveram vítimas. Tem uns vídeos aqui, vamos dar uma olhada? O negócio foi bem intenso, né, gente? Tem um vídeo também aqui, pessoal, né? Ajudando aí os motoristas. Olha só. Obrigado, pessoal. A internet não está ajudando muito. Na parte de baixo do ônibus. Vamos ver outra imagem aqui. A internet não está ajudando muito, não. Aí, outra parte, né? A situação... O pessoal tentou apagar o fogo, né? Com o extintor, mas pegou o fogo no seu vinho, só Deus vai conseguir apagar. Não apagar fácil, não. E... 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 Esse aqui foi o combate dos bombeiros, mas na hora não foi tão calmo assim, né? Eu vou mostrar pra vocês os vídeos aqui que eu tenho em mãos. Deixa eu sair dessa página. E eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Olha só. Deixa eu mostrar aqui. E... Olha só uma correria danada, né? Olha só. Teixeira. Pegou o fogo. Teixeira. O caminhão do Anjo da Teixeira pegou o fogo. Vai. Não corre. E corte foi. O pessoal até tentou, mas não deu ponto. Ele chamou com os bombeiros mesmo. Mas assim, isso aqui já foi... Isso aqui já foi o suficiente pra pelo menos dar uma retardada no fogo. Porque se não tivesse esse princípio de combate a incêndio aqui, o negócio podia ser pior até a chegada dos bombeiros, né? Eu acredito que isso aqui ajudou um pouco, pelo menos, a dar uma segurada no fogo até a chegada dos bombeiros, né? Então, é bem... É muito importante que o pessoal tenha um treinamento aí, né? Antigamente, o pessoal tinha que chamar bombeiros, esperar. Hoje não. Algumas empresas dão treinamento aí, principalmente nessa situação. Lembro o caso do carro da Gardena, que começou a pegar fogo lá em Belo Horizonte. O pessoal já ajeitou rapidinho os extintores, né? E cada um pegando um extintor, deu conta de apagar o fogo do veículo, né? Mas tem jeito lá, não, né? Chamou o bombeiro? Bombeiro, por isso? É, tem a sua. Nossa, olha lá. Sai daí, Tiago! Sai, Tiago! Sai, Tiago! vamos ver o outro vídeo que eu quero mostrar para vocês vou fazer um vídeo muito longo né mas eu quero dar os parabéns ao pessoal e até que é gelo bem rápido né é isso aí bom então essa informação rapidinho que eu queria trazer para vocês lembrando que o like fica aí a sua preferência beleza galera sem forte abraço e tamo junto